Ei, meu amigo, o couro vai comer aqui agora, tá, TV ligada aí agora Jogão do Brasil E Brutinho, ó Abaixa mais um pouquinho o volume amanhã, pois não, não dá nem hora de ouvir, tudo que vai falar Baixa aí mais um pouquinho Oi? É para abaixar, rapaz, é para... Abaixa, rapaz Na hora de gritar a água explodir, ó Baixa aí, cima, baixa aí um pouco aí Rapaz, calma, rapaz Tenha calma Aê Brutinho Calma, rapaz, na hora que o couro for comer, deixa eu te falar aqui, ó Tu apostou cinco pau, não foi? Cinco pau é para um brigo mais zero Oi? Um brigo mais zero Mais sete o quê? Tu botar doze o quê? Doze o quê? Doze, doze, doze Doze mil Doze mil? Tu apostou doze mil num jogo? E por que que tu apostou tanto assim? Por quê? Por que que tu já tinha perdido na Argentina? E agora eu já perdi, já perdi muito também E agora vai ganhar lá Tu perdeu na Argentina Quanto? Quanto? Certo, rapaz Então, para que tu tenha apostado no Argentina Tu perdeu, rapaz, mas tu está apostando em dois, rapaz Para com isso, rapaz É sério, irmão É sério, irmão A escalação do Brasil aí, meu filho Doze Então, Brutinho Então, Brutinho, tu apostou doze mil reais, tu tem certeza? Doze mil Doze mil Não falou para tua mãe não Vamos ver, galera, o que vai dar desse jogo aqui Brutinho está dizendo que apostou doze mil reais na seleção brasileira Ou o Brasil ganha ou ele se entora todinho Olha esse esperto aí, ó Esse esperto aí, tudo coisado, velho Tudo o quê? Joga do ladruiça Ladruiça não Vamos ver, meu amigo É Brasil e Sérvia Doze mil, tu ganha o quê? Tu apostou doze mil teu ou tu vai ganhar doze mil se ganhar? Eu não entendi Eu apostei doze mil meu Só teu foi doze mil? Só meu foi doze mil Se ganhar dá o quê? Dá uns vinte? Por aí, né? Se não tiver mais Não Olha, galera, quatorze minutos já se passou Simão saiu para cagar, o bicho cagão E aí, Brutinho? Estou vendo vantagem nenhuma dessa perna Não está vendo vantagem nenhuma? 15 minutos já quase É? E cada minuto que passa, os doze mil do Brutinho está indo embora Olha E aí? Olha a lambança da perna Ia fazendo lambança Ia fazendo lambança Está animado com o jogo, Brutinho? Me desce de mão Olha o gol que esse cara perde O cara acabou de perder um gol aqui, rapaz Na cara do goleiro, Brutinho, e agora? Branca daquele tamanho Você vê o que chegou E chegou o goleiro de vez E eu vou dizer para vocês Olha o tempo está passando Trinta e cinco minutos de jogo E os doze mil reais do Brutinho Oi? Já acabou o primeiro tempo E empate não é meu Mas acabou, bora ver Empate tu perde? Empate não é meu não Apostou doze mil, Raquel, isso Vai ganhar quanto mesmo? Tudo isso? Uma vez eu deixava ela sair E a mãe dele não está sabendo É bom que ela já está vendo aqui no vídeo Se tu não contou Será que o Brutinho vai perder ou vai ganhar? Vamos ver O cara acabou de perder um gol aqui, ó O cara do gol O Brutinho está nervoso Está nervoso, Brutinho? Assista vocês podem fazer Tu, menino, está nervoso? A série vai chegando aqui, ó o gol Está com o coração na mão Meu filho, se a série não fizer um gol O Brasil precisa fazer dois Quase o gol da série, ó Já preparava, mas tu é abestalhado E aí, Brutinho Mas tu é abestalhado Tu tem? Tu é maluco Se tu estava perdendo dinheiro Nas outras outras seleções Que tu já perdeu Aí tu coloca mais ainda Para se tu perder Agora a lapada vai ficar grande Vai recuperar logo Para arrebentar logo Para a boca do maluco E se perder tudo? E assim? Olha a felicidade Vê se não botar mais na longa, não Será possível Só dá sério, meu filho Só dá sério Yeah, Brutinho Estou achando que tu vai perder esse dinheiro aí, viu bicho Olha, Simão, fica quieto Simão, e tu está torcendo para quem, Simão? O Brasil perdeu ou ganhar? Ganhar E tu, Francisco? Brasil Brasil Brasil? Tu, Raquel? Brasil E tu? Está torcendo para quem, Dudu? E tu? Brasil também? Paraguai Tá bom, menino Tu está nervosinho Com medo de perder o teu dinheiro Tomara que perde Não é perder, não Tô brincando Vai ganhar Vai ganhar para nós comer um churrasco Aí atrás da série da churrasco Aí atrás da série da churrasco É Quase gol do Brasil agora de novo Olha só perdendo gol, meu amigo Brutinho levou a mão na cabeça, olha Quase Meu Deus Meu Deus E o primeiro tempo está indo embora, Brutinho Depois do primeiro tempo A ação vai faltar um tempo, hein Está ouvindo? Está ouvindo? Está ouvindo? Depois que acabar o primeiro tempo Só falta um tempo agora Já era, minha filha Aí agora E aí o que está fazendo isso aí para quem? Para tu E onde está me encerrado? Pois é, Jumento Só tem mais quarenta e cinco minutos Para tu perder teu dinheiro Ele Está nervoso Serviço da peste Está nervoso Como? Olha, olha Quer ver aqui? Ô meu senhor Está nervoso ou não? Hein, rapaz? Acabou agora o primeiro tempo Não tem nada Zero a zero E agora? E agora, meu filho? Acabou o primeiro tempo Estou mais confiando nessa peste aí não Não está mais confiando não? Ah, meu amigo E os doze mil deles Oi? De peste era que eu estava com a cabeça Oi? De peste era que eu estava com a cabeça Por que? Estou precisando muita sorte agora, Gil? Aí os irmãos falando que estou precisando muita sorte Vai tomar resultado Para o Brasil melhorar esse mundo aí Perdeu seis pontos já na Argentina Perdeu seis mil na Argentina, Brutinho Seis mil reais na Argentina É, meu amigo Já está no energético aí Por que? Já está ficando sem Sem força Tu, rapaz? Já estamos com quase quinze do segundo tempo Quase quinze do segundo tempo, meu filho Te prepara, Brutinho E a gente tem bola daí, meu amigo Quer ver? Está nervoso E a bola não sai do lado não, mano Eu estou achando que tu vai perder esse dinheiro, rapaz Pai vai Agora outro para lá, mano Olha a sacola Coma Coma a sacola Sacola ou tu como? Bota só as coisas na geladeira mesmo Meu amigo Ninguém tem culpa de tu está perdendo dinheiro não Olha o lobo Abre este boludo Abre este boludo dele e o arroz E faz dos guardais também Olha o Deus Não vai fazer coisa Sai o boi Eu faço uma mulher samba Não tem culpa agora? É, meu amigo Agora não Ninguém é obrigatou tu a apostar não Estou abredeceu Tu apostou porque? Ninguém é obrigatou tu a apostar E eu estou E eu estou E eu estou E eu estou Que tu está botando a culpa nos outros? Agora não vou melhorar aqui não Agora não vai Agora não basta meia minuto Ele já chegou aí, tem mais gente O Precílio já está chupando ali Meia minuto o outro passa para a boludo haja coração, haja coração bora ver, bora ver vamos sair e o jogo está ali, não para não o jogo não para não, né Simão? o que foi, Brito? é agora é agora é agora vai sair o jogo do Brasil meu Deus do céu meu Deus do céu na trave meu Deus do céu que infelizão, desliga essa peça eu quero mais assistir o jogo, não menino, a gente não quer assistir por quê? na trave e vamos acompanhar daqui para o final do jogo tem lance, meu filho tem lance, viu? eu não sou maluco meu, eu vou apostar em time perdido eu já sabia, rapaz comemora o meu cumprido tu já saiu o nervoso desse que tu está aí quem está nervoso aqui? mas não acabou o jogo mas não acabou o jogo não tu ainda pode perder está tirando o prejuízo está tirando o prejuízo olha o gol, olha o gol, olha o gol tu acha que foi impedido ou não, Simão? acho que não acho que não, rapaz foi gol, rapaz comemora, tu está triste com o velho já, rapaz não pode coisar muito não não pode ser ganhando ações não, não é? tu está tirando o gol, olha o gol, olha o gol tu está tirando o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol mas calma, rapaz está ganhando, rapaz não fica rindo do carro, olha o carro do Brasil não, 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 não não, não, não não, não, não tu mesmo está reclamando agora, rapaz cadê o chapéuzinho do Brasil? é vista fértil se eu tapar com esse cabelo bem na rua, eu divido o dinheiro com ele cadê o dinheiro? eu divido o dinheiro com ele que golaço que golaço que golaço 2 a 0 bora ver o gol, bora ver bora ver o replay masca perto está feliz agora? hoje nós vamos no churrasco olha o churrasco tudo aí acabou agora vem aqui direi, direi senta longe aí, senta longe aí deixa eu te falar um negócio fala para mim quanto foi que tu ganhou fala só para mim, eu vou dizer para ninguém não o que? que tu ganhou o que? tu apostou 12, tu ganhou quanto? vai para mim agora me deixa, irmão são uns 20 agora se tu perde agora eu te digo uma coisa tu é doido, meu amigo porque tu já que tu queria brincar porque tu não foi que tu botou 12 por que tu botou 12 de uma vez? o que? que tu apostou a aula mas tu dei que cobriu isso mesmo tu disse que era 5 e aí mais cobriu que eu ganhei? é é é é é é é churrascão para nós agora churrascão bom viu falou galera esse foi o vídeo assistindo o jogo do Brasil aqui porque o que impostou o dinheiro aí sem a mãe dele saber Deus é bom o tempo todo